Bem amigos, já sabem como é, o Grupo Tergile tem todo o tipo de máquinas para ajuda à construção, ao comércio em geral. Grupo Tergile também constrói casas, tem tampos de cozinha, enfim, tudo o que precisar, visite o Grupo Tergile na Zona Industrial de Angra do Heroísmo e será bem atendido, caros amigos, neste dia 6, dia 6 de junho, eu já cheguei de manhã, cheguei de manhãzinha da Califórnia, 9 horas de voo e o avião que me trouxe já está cá outra vez, dizia lá, olha lá está ele ali fora, já estacionado, chegou 50 minutos mais cedo, portanto, ele de manhã chegou connosco da Califórnia, dali uma hora partiu para Boston, Boston veio para Toronto e já está novamente na Ilha Terceira. Então, neste dia 6 de junho de 2024, e cá está ele, trouxe pessoal da Costa Leste, da América e também pessoal do Canadá. Vamos ver esta gente a chegar, a tripulação é a última a descer aqui, já estão chegando, vão descansar e cá está, cá está, era para chegar às 23h20 de Toronto, chegou às 10h30, portanto, chegou aí à volta de 50 minutos mais cedo e quando chega mais cedo, antes de chegar mais cedo que mais tarde. E terceira, como sentir-se em casa, e temos aqui a ver o avião já do Federico de Melo, que inaugurou a pista da Achada em 1936, o Federico de Melo, o Altarense, e cá estamos vendo aqui já o pessoal, vamos falar com eles. 50 minutos, 50 minutos, 50 minutos, e eu estava em casa, fui ver, mas esses caras já estão aí. Como é que foi a tua viagem? Eu também vim, fui nesse de manhã, foi nesse avião, ele foi para trás para Boston e depois veio para Toronto. Então, ele está cansado, não é? Não, a gente tem que ter descansado. Ele chegou, a português. A viagem chegou, chegou a 50 minutos mais cedo. A viagem foi fantástica. Quantas horas foi? 5. 5. E fiz 9. É mais cansativo. 9 horas. Filma ele. Filma ele. Como é que está essa menina tão linda que chegou aqui à Ilha Terceira? Tão linda, eu estou a sentir bem. Fou-me mais nervosa, mas eu estou a sentir. Dá, põe o coração à larga que a gente temos aqui. Sim. Tu já estás de Toronto, então? Sim. Mais uns dias para a Terceira, é? Sim, três semanas. Três semaninhas, para as San Juaninas, não é? Já, um dias, já. Já, já, ok. E a viagem foi boa? Foi, foi, muito boa, já. Vieste de Toronto, então? Sim, já. E o tempo já lá está bom? Ah, está, está bom. Já, mais ou menos. E também cheguei nesse avião da Califórnia. Oh, já? Cheguei hoje de manhã. E então vais para as festas? Vou. Eu penso que sim. Casamento. Vou casamento. E o primo para casar. Oh, pois, então vai ser uma alegria, é? Já, vai ser. Queres mandar um abraço aí para aqueles que estão lá? Tem os meus pais, o meu irmão e o meu irmão. Olha, papás, ela chegou bem, está aqui muito feliz. Está aqui com a família, aqui às paradas dela, não é? É, 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 é. Ele gosta muito, eu... E a gente também gosta deles. Ele diz sempre, minha mãe, um dia que beija, que um dia, se for lá, vou levar uma passeio. Ok. Oh, João Paulo, olha um abraço, olha lá, mami, está aqui, quer uma flor, não? Aqui à espera da pequena, que já chegou. A sua neta. Fez boa viagem e está tudo contente. Tudo contente. Queres mandar também um alô? Eu vou lhe dizer a ele que a filha não vai mais para trás, vai ficar com o... Ah, crias, crias, não é? Ah, ah, beijinhos, de coração. E é assim, o pessoal aqui contente com as famílias que vão chegando. Para chegar, eles irem para chegar às 11h20, chegaram mais 10h30. Chegaram mais 10h30. Chegaram mais 10h30 aqui, mas eles estão demorando nada. Eu, como é que vocês estão? Olha, posso estar melhor. Temos já a espera de Fernando. É verdade. Era para chegar às 11h20. Chegaram mais 10h30. Ah, mas um espataco. E então aquela temperatura daquele ferno, aquele quintinho, aquele com sol. Ah, João, ah, mami, que tal? Como é que tu estás? Essa viagem foi boa. Espataco boa. É melhor que andar com um quadro, num quadro a carreira. É melhor, é melhor. Ah, é assim, sim. Ah, então, que vai bem, que vai bem. É bom, espatá. Não pode, foi melhor. Pense lá em cada família, não é? É, meu filho, mas next. Ok, olha, o João já chegou cá e está tudo ok. Está tudo bom, por favor. Está bom. Ok. Ah, mas aqui, vamos ver aqui minhas duas, olha só. Olha aqui, olha. Já agora, já agora está aqui. Olha ele. Olha ele. Olha você. Olha, meu amigo, que tal? Olha aí, eu conheço a minha barra. Isso foi um tal andar. Um tal andar. Cinco horas, por favor. Cinco horas. Tu aviás foste para tarde. Olha isso é que é preciso. E a tua aviás chegou? Para boa também. Oh, nove horas. Nove horas. Estava que tive que fui para lá mais o... Fui para lá em Abrino e vi um pequeno mais. E a gente fomos em Abrino e viemos a bola. Então agora... Agora até outubro. Até outubro. E o Fernando também está indo para trás. O Fernando ainda está à espera de malas. Ok, então. Pronto. Ok, papai, obrigada. A senhora estão cá... Veio-te a mãe agora. Ok, aparece um de macos. Ok. Ah, por favor. É? Chegou agora. Chegou agora? Depois nadar. Fui ao Canadá. E que está tudo escrutinho então. Ok, ok. Muito obrigada. um abraço então para eles e a senhora chegou, ok? olha a Maria aqui com o ramo de louro, aqui da Cheguera das lágrimas das lágrimas, ok? foram lá fora ver a família, o meu filho e o meus netos gostaram, gostaram e cá estão prontinhos aqui na ilha para as festas e para aí para os receber quando eles vierem cá, não é? é, sim, sim ok oh, Fluminos olha a nossa Fluminos aqui, oh as malas já estão prontinhas para aguentar aqui na ilha terceira já dá tudo para bomboar olha a Fluminos são doados a Fluminos chega à terceira e começa a levar a beijos olha a Fluminos já estou vela para seus viajos, bombo é cansativo, não é? a viajo foi boa, mas é cansativo já para mim é mas é para a frente, para a terceira que é caminho? 5 horas de parada no meu lugar já me dá dá-me ansiedade e eu fui 9 horas nessa visão de manhã 9 horas é que quero, não é? e as próximas são os dias? é, pô? se viria aí a pé mas a gente se quiser vir a gente ouve eu ir para lá e para vir para cá tem que ser assim é, mas estou nesse cansativo para mim já mas tu agora amanhã já vais ver umas Touradas Fluminos não é para a frente que é caminho? amanhã vou estar todo dia de cama e arrimá-las o trabalho vai uns pontos agora então mais uns dias isto para cá mais uns dois mais dois ou três meses, não é? e quatro, não é? aguenta Fluminos aguenta Fluminos aguenta Fluminos a falar a todos os adultos a pisa consola vai ser lápis, vai ser alcatra vai ser Touradas vem fã cá para mim já estou almoçado e jantado aqui agora a gente precisa alegria é alegria é alegria ela vem agora a seguir ah ah que mais frio não ah João Pedro anda aqui vem não andar atrás estive caramba cá estás cá mas ao pé da gente 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 é que estás bem exatamente a viagem foi boa não é? boa é e agora mais uns dias para a Ilha Terceira uns três mozinhos aí três mozinhos aí três mozinhos aí três quatro foi só uma viagem comprada e para lá sei como Deus quiser é exatamente agora já cá estás a família de hoje espera uma alegria ame saudinha tchau não é? 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 vocês estão cada vez mais novo? e cheguei hoje também eu quero que cheguei hoje sim é verdade não é? não é? não é? não é? e estás aqui já veste? estou aqui já veste não é? tudo bem? tudo bem? tudo bem? o avião chegou adiantado cinquenta minutos o avião de Vossoeste sim estamos com uma viagem tanto boa aí e estava em casa e disse é pá o avião já chegou eu vi na informação que estava fazendo foi uma viagem então o João estava em casa eu a retenei para ele ou tu a que tu disseste a ele ele já vinha a caminho ele disse é vamos o Fernandes vai chegar mais cedo é um espetáculo estás em forma estás em forma está de boa aí e assim a gente com aquela alegria de chegar aqui a não ser ainda estava com sol eu disse assim foi bom e estive lá 15 dias naquele fronte foram disparados eu vi uma reportagem de tu a falares lá até por acaso eu te tenho sentido bem e falaste muito bem tu falaste muito bem e foi assim chegámos dentro não vores de viagem não vores de viagem uau disparado o João vinha o João vinha o João vinha o João vinha e o João teixou lá o papai eu não vi o teixou lá o Délio ainda não meteu mas o papai o pessoal gostou e veio só tu na conversa com o o Délio com o Délio é isso mesmo ah pá tu tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem está está aí o Délio é é com o meu o Délio mas eu tive que levar com a idade depois que há mais novo o Délio que é o que é o Délio eu digo que é o Fernando disse que o Délio vai estar no aeroporto não sequer dormiu vai estar no aeroporto não dormiu os vídeos lá na América toda a família os teus primos vão ouvir está por acaso está tudo bem, a gente vai começar a dar a primeira torada este mês para o dia 22 e depois temos umas outras toradas, também temos 25 anos de ganaderia vai ser um dia muito especial, quero fazer uma festa tu vais estar lá? eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá em que dia é? estamos a fazer um dia 6 de junho, de junho, de julho, de julho, então vai dar lá um saltinho tem que ser, até se for preciso vens-me ajudar também não há problema nenhum, a coisa vai, a viagemzinha correu bem, depressa, está bom, está bom e agora aproveita estes dias aqui está frumosa, acho que não é, estou por aí, estou por aí, estou por aí já mudou-nos a ver a gente, mas estou por canadanga o que está é isso rapaz, está bom, mais uns dias por aqui, com as sopas, uns lapinhas, um pichinho, um pichinho, passei uns tempos, uns pedinhos, está lá mas assim a vida curta a filumona veio bem cansadinha mesmo oh, como é este, está ali, faz uma ideia, que vai lá ver a casadinha, mas é casadinha mas é que é a ordem já já cá está e veio que é a ressoinha, veio que é a ressoinha, para se viesse a pé, está os graças a viagem foi boa, a viagem foi boa, nós sentimos um avião, um avião, um atrasco e também cheguei aqui, era sete da manhã, nesse avião ao viagem que também foi nesta manhã naquela fórmula e foi assim amigos, que de manhã cheguei eu, e agora à noitinha, às dez e meia, chegou outro avião com gente do Canadá um grande abraço para todos, fiquem bem, fiquem na pichinho a paz de Deus, por todo mundo, um abraço um abraço um abraço de saudade deste amigo da terceira este amigo da terceira um abraço de saudade um abraço da saudade Aosaqueia